E aí galera, beleza? Bom, estamos aqui com o Bruninho Opa Bom, então, então vamos... Eita, cadê? Eu não consegui... Eu não pulei pro negócio Bom, estamos aqui pro... Hoje estamos aqui em um Natural Disasters do Paraguai Isso mesmo, só que do Paraguai não, como é o meu Colômbia, ela é o Natural Disasters da Colômbia E o Bruno deu uma boa ideia de título Isso mesmo E era pra Fernanda estar participando do vídeo também Só que a Fernanda, ele não... Ela não quer... Que Fernanda? A Fernanda? É o Fernanda Steve Sinica É, a Steve Sinica Parece que ele não conseguiu se conectar ao nosso servidor hoje Ele... 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 Não, ele simplesmente do nada Ele saiu Ele saiu do nada Ele saiu do nada Isso É... Ele nem deu razão pelo qual ele saiu É... Foi razão Não, 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 não... Eu também não tô dando... Ahhhh Pois é, estamos jogando esse aqui da Colômbia E o Bruno já... Vai não ter passadinho de 28, velho O quê? Nem eu pedi de 28 Quem? Craig Sair Craig Sair Craig Sair Craig Sair Craig Sair E o Fernando tava falando lá das coisas das músicas lá Que ele pegou pro vídeo dele lá E o Bruno tava falando dos lo-fi, né Bruno? É, dos lo-fi Ai Nossa, mano, tá virando a impedir a misa Ai, Deus E o Fernando... Não O Fernando simplesmente tinha saído do nada Ele saiu do nada Do nada Ele saiu Saiu É que nem o Craig Hoje eu só vou gravar 10 minutos Porque o Craig tá instável hoje Ele tá... Ele não dá... O quê? Nem 15 minutos Ele sai do nada, assim Do nada Pelo menos, hein? Você pega mais view É, o... O Bruno, continue aí falando dos lo-fi Que você tá falando lá nos outros vídeos Que eu não deu pra gravar até o final Então, falando dos lo-fi Eu recomendei o Fernando a fazer um... Um vídeo dele falando umas coisas Com a gameplay Tocando lo-fi Que fica top Lo-fi é um ótimo plano de uma... Uma espécie de fundo pro vídeo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, o celular tá... Não para de avisar que tá com a bateria fraca Eu sei que você tá com a bateria fraca, caramba Oh, meu Deus Se eu não soubesse o celular não era meu, cara Eu vou comprar briga aqui no chat Porque eu não tenho nada pra fazer Ah, não, não, não Meu Deus Eu tava tomando dano porque o negócio ia sair, cara Ó, vocês vão ver isso aqui, ó Abrindo essa bolinha do Discord Um monte de vez, tá, gente? Por causa do... E olha... E olha só O coiso Mano Olha só Bruno ainda tá aí, agora só falta o Bruno sair também Ah, não, bugou Meu Deus, meu Deus Meu Deus, 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 meu Deus Mas também não tem outro motivo ou é só esse motivo mesmo? É, só o motivo que ia ficar pronto mesmo Ó, vamos dar uma massa na boca dessa menina, né? Não tem que passar menina Mano, eu fiquei andando, fiquei andando O vídeo vai ser rápido Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque isso acontece, hein? Nossa Ah, mano, os caras censuraram Ixi Tá tão bonito Eu do Jason, mano Ah, esse natural desastre daqui Da Colônia, gente Ele tem um diferencial Além de ser sobreviver Desastre, você tem que sobreviver As pessoas loucando aqui, ó Que nem o Gugu O Gugu caiu aqui e morreu já Pelo jejum Ah, vai se fuder Jason O cara vem e me matou, mano Se ferrar Vsfd Caraca Os kids nem sabem o que isso quer dizer Eu tô falando em inglês E o cara tá falando em francês E o outro tá falando em espanhol Mano, Bruno, o que é isso Você falou no chat, Bruno Mano E a cabeça Ai, meu Deus do céu, mano Mano, ele só sabe se estourar, mano Eu falei Eu falei O I é meu I Aí depois Eu se liguei O cara de gay E botei em mora falta Aí, eles se estouraram Não, Bruno Para de falar essas coisas, velho Não vai me... Mas aquela hora Eu tinha falado Por causa que Eu fiquei com raiva do Jason Tá, gente Porque a raiva do Jason É isso A gente fica com raiva E a gente fala, né Não tem como evitar, né Não é banho O ground Era pra eu estar gravando Esse vídeo com o Fernando Também Mas a Fernanda Não quer participar Ela sumiu do nada Caiu a internet Sei lá E a hora que eu localizei O celular do Fernando Aí Mas, gente Eu localizei Porque a conta Porque a conta do canal dele Tá no meu celular também Às vezes quando a gente quer Tipo Coisa A gente tem que ver, né, mano A gente tem que invadir Um pouco a privacidade, né, cara Pois é Hello, galerinha Ah, finalmente, velho Hello, hello Fernando Mano Eu já tô gravando o vídeo, tá Então dá oi aí Já tô gravando o vídeo Que já tem seis minutos É, né, tá brincado É, reparei A gente tem que ir Com a mensagem Tive que Faz Tive Ô, Fer Fala oi Pra galera Fala, galera Tudo bem, Zé? Fala, fala aí Então, a gente Tava falando aqui Do Então, aí O Bruno Volta a falar Do Lofi Aí pro Fernando Ah, tô falando aí Que Ia ficar top Se você fazer Uma gameplay Tipo GoLard Aí cê bota Uma musiquinha Fina Assim De Lofi No fundo E joga Aí ia ficar Mais top De ver os vídeos Aí É, mas o Aí cê também Tavia abaixar a frequência Dos gritos Tá ligado Porque Tá um ódio Desincronizado Tá ligado Que não está Sincronizado Porque os gritos Fala aí de novo Porque o Fernando O Fernando O Fernando Não entendeu Muito O Bruno Falei de novo Então Você podia botar Um Lofi Baixo No Que que é Lofi De música de fundo Dos seus vídeos Aí Que que era Isso aí Era tipo uma música Relaxante É Ah Já tem Até Ah Não 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 Meu Deus Se ela pensou Ficar com um tico De vida Ela não morreu Agora ela morreu É um tico De vida Ué Aí Eu continue Explicando Pro Fernando Aí Mano Ia ficar mais fácil De ver os vídeos Tá ligado Aí Você podia Sincronizar O som Só que os gritos Estão baixos Demais Tá ligado Aí Se você Aumentar os gritos E abaixar um pouco A voz Vai ficar um grito Como se fosse de humano De verdade Será que eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Mudar direito a voz Ah não mano Eu consigo aqui ó Vou falar É só você falando assim ó Eu entendo Fala bem perto Do microfone Não Mas tipo Editar a voz Editar a voz Mas não precisa É O programa próprio Pra isso É Mano Mano Aí você também Podia botar uns Photoshop Pra ficar mais fácil Porque Olha essa ideia Que o Bruno Dá pro Fernando É porque Eu só vou gravar Até dois minutos Marcê Cura Marcê Eu só vou gravar Até os dois minutos Porque Porque o Craig Hoje tá muito instável Gente Pelo amor de Deus Esse Craig Tá 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 Que tá Esse Craig Hoje Ok Você tem Brown Stark Não Não tenho Ih É uma pena Mano Eu tinha bugado No chão Eu tava tomando Muito dano Oi Eu também Olha minha vida Vamos ver Vamos ver Cadê Cadê Steve Sinucas Olha Olha que O Steve Sinucas Está com Um teco de vida Ele está Com uma palma De vida Está com vida Na palma Da mão dele E vamos gravar Até os dois minutos Por causa que Quase que eu Parei Quase que eu Coloquei Para encerrar A gravação Ah já Deixa eu deixar Uma coisa Bem clara Aqui gente Vai demorar Um pouco Para sair Os vídeos De Nossa Tá Não Todo mundo Voltando Do mapa Já do nada Só Um monte de votos Do nada Vai demorar Um pouco Para sair Creeper City E a série GTA 4 Tá galera Porque A cadeira Que eu usava Para apagar Para apoiar O celular Ele Ela foi Para o concerto Pois é As 4 Caraca Até a cadeira Quebrou Aí Não Não é que Quebrou Ela só Foi Com o concerto É porque Foi trocar O estofado Tipo assim O estofado Sabe Tá ligado Então O meu canal Ele deu Uma paradinha Foi um tempo Ainda Tirar umas Tareazinhas Mas Já vai voltar Normal Mano Tormenta O Fer vai gravar Um vídeo Desse jogo Hoje A gente vai Fazer as coisas Bem interessantes Hoje Hein gente Tormenta E olha só Os meus baús Vai ser desse jogo Tá Meu Deus Tá Não vai ser desse jogo Tem um cara loiro Semi nu Corre na tarde de mim Velho Mola as coisas Cadê tu Bruno Ah eu tô no pula-pula Por sempre Mano A minha tá com um pingo De vida Engraçado Não Uma coisa que no Acho que bastante gente Não sabe Mas no Roblox Antigamente Tipo lá Pra uns nós Dez anos atrás Oito anos atrás Até uns nove Dez anos atrás Eu voei Eu voei Morri E tipo Você Tipo Quando você Quando você Parava o avatar Assim Você fica todo parado Assim né No Roblox Antigamente Antes você Meio que Ficava Meio que Andando Mas parado As suas pernas E seus braços Ficavam mexendo E aí No tornado Tipo Você Tipo Ele fica parado Mas os Roblox Parece que não Removeram essa animação Ainda Tipo Quando você Fica parado Assim No tornado Assim Eles não Removeram ainda Que estranho É uma Fun fact Fun fact Mano Tô capotado Ele não Tô capotado Ele não Tô capotado E eu E o Bruno Lá Nos outros vídeos Que eu gravei Também Tava careca Ai que engraçado Mas bom galera A gente vai encerrando Por aqui O vídeo vai ser rápido Porque eu creio Ele tá muito estável Hoje Ele já saiu Bye bye guys Foram 12 vídeos A toas Aqui E é isso Eu vou me ficando Por aqui Fernando 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 Dino Salvei Salvei Para a galera Salvei Rapaz Salvei 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 E a senha De bruna A senha Do robótico De bruna É essa Gente Vou falar Eita Eu não consegui Encerrar O vídeo E a senha De bruna É essa Gente É essa Aqui Caramba